Quatro horas agora tá passando A minha pede é rimar do vento Para casar, não vai lá de chisonada Mas não dá isso Oh, Gondi, Gondi, Gondi Isso, 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 Gondi Boa! 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 Faba 1 1, 3 Baco Baca, Nance 1, 3 2 Como se você tem que fazer? 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 Franco, um a te! Obrigado por ter a sua palavra Obrigado por ter a sua palavra Volevo dizer uma coisa Massimo Fernandastorio Nós venimos como ele da história 30 anos atrás, mas não é mais difícil Porra! Meio passo, largo e carenzato Agora andamos avanti Porra! Um monte de espazio! E um monte de espazio! Conheço, chequei a minha vida Porra! E um monte de espazio! E um monte de espazio! Comheço, chequei a minha vida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 Amém.